E qual é o foco da preparação este ano? Qual o objetivo? A preparação este ano visa o campeonato mundial da classe Star Vai ser no Rio de Janeiro e em janeiro do próximo ano Então agora eu estou começando um sprint para mim Um ano de dedicação, preparação física, alimentação E conforme o desempenho que eu vou ter no próximo ano Aí eu crio motivação ou não para seguir até Mais fôlego para o nosso velejador aqui Uma mundial Rio de Janeiro Esse é um teste ergo espirométrico Um equipamento chamado Top XT Aqui o VO2 Fala um pouquinho mal no teste aí Então como você falou, a gente está avaliando ele em um ergômetro de braço da Tecnogen Um Top XT Junto com o analisador de gases da Sensor Medics Um VMAX 29 Então aqui a gente vai calcular todas as frações de oxigênio e gás carbônico Que ele vai estar respirando E para você fica mais fácil determinar o lineado, uma frequência adequada para os termos dele É forte Não vi nada impresso, mas parece que ele está realmente um pouco mais forte em relação a três anos atrás Que ele esteve aqui quando fez um dos exames dele Suportou um pouco mais de esforço O consumo de oxigênio dele, mesmo ganhando um pouco mais de peso, realmente foi um pouquinho maior Então espero voltar para o sinistro e provar Trabalhar Tchau 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 Obrigado.